Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e até a Rede Globo estão começando a perceber e denunciar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu confesso que fiquei bastante surpreso, principalmente com a manifestação do Pedro Bial, que eu nunca vi nenhum representante, nenhum jornalista, nenhum comentarista da Rede Globo utilizar expressões tão duras, apesar de ainda muito distante do que de fato os abusos do Supremo mereceriam, em relação à extrapolação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. E toda essa disputa ganha um novo capítulo. Vocês já têm acompanhado aqui no canal toda a briga, principalmente entre o governo Lula e Arthur Lira, o incômodo que já há algum tempo o Arthur Lira tem demonstrado com o governo ser derrotado no Congresso Nacional e sempre recorrer ao Supremo Tribunal Federal, como foi feito com o marco temporal, em que o Congresso Nacional, de maneira histórica, deu uma resposta a uma decisão do Supremo e aprovou uma legislação exatamente com o mesmo entendimento que o Supremo havia acabado de derrubar e prevaleceu a vontade do Legislativo, o Supremo não reanalisou. Quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, aquilo não vincula a atividade legislativa, aquilo não vincula o poder do Poder Legislativo de editar novas normas. Inclusive, exatamente com o mesmo conteúdo que acabou de ser declarado inconstitucional. Ou seja, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, o Congresso Nacional pode editar uma nova lei com exatamente o mesmo teor e aquela lei será considerada constitucional, como todas as outras leis, pressupõe-se que todas as leis aprovadas são constitucionais. Aquela nova lei editada vai continuar em vigor, vai valer, enquanto o Supremo não der uma nova decisão declarando a sua inconstitucionalidade e aí vai ad infinitum. O poder que se cansar primeiro perde, como foi o caso do Supremo no marco temporal. O governo recorreu ao Supremo Tribunal Federal da derrota que eles tiveram em relação à desoneração da folha de pagamento no Congresso Nacional. E o ministro Zanin, numa decisão monocrática, inconstitucional e ilegal, vai lá e concede eliminar que o governo estava querendo para derrubar a desoneração da folha de pagamento e isso gerou manifestações muito duras e não só manifestações, já ações por parte do senador Rodrigo Pacheco e manifestações que, na minha avaliação, por ser um tema muito sensível em ano eleitoral e que afeta diretamente os prefeitos, que são a principal base eleitoral, principalmente para o centrão, deve haver, sim, uma reação breve também do presidente da Câmara, Arthur Lira, envolvendo a desoneração da folha de pagamento. Todo esse contexto eu vou colocar aqui para vocês, eu vou explicar aqui para vocês, também colocando a manifestação do Pedro Bial em relação ao Supremo Tribunal Federal. Logo depois que vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receberem as notificações, deixarem o seu like para fortalecer, também lembrando que sou pré-candidato a prefeito dessa cidade aqui atrás, cidade de São Paulo, vocês que quiserem contribuir com esse projeto, cliquem aí e se inscrevam no projeto Muda São Paulo. E lembrando que nós estamos aí na última semana, na última semana desse primeiro lote do curso de investimentos, para a gente não depender do governo na nossa velhice, para a gente não depender do governo quando nós tivermos menos capacidade de trabalho, quando a gente precisar cuidar mais de nós mesmos e da nossa família. É um curso que ensina dos investimentos mais arriscados e com maior chance de ganho até os mais conservadores em todas as áreas, bolsa de valores, criptoativos, tudo que você quiser investir é um curso de qualidade, o Conheci, são investidores certificados que ministram o curso, inclusive com mentoria, você tira as dúvidas com eles, não é simplesmente um pacote de aulas online que você compra. Esse é o primeiro que eu estou indicando de pessoas que não fui eu que fiz o curso, mas que eu conheci, que eu assisti as aulas e que de fato podia testar a qualidade com mais milhares de pessoas que deram nota 4.9 de 5. Estamos nessa última semana, depois dessa semana a gente vai fechar aí as compras e partir apenas aí para o segundo lote que vai ser mais caro e por tempo mais limitado. Então, se você quiser adquirir, aproveita aí e clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e também no comentário fixado. Vocês também podem estar se perguntando por que eu estou falando de uma maneira mais fraca, né? Mas esse foi um mês horrível para a minha saúde, né? Primeiro comecei uma infecção na garganta, né? Fiquei, vocês devem ter reparado aí no começo do mês, eu fiquei uns dias sem gravar. Depois eu ganhei a infecção no intestino, fui parar no hospital, fiquei um dia internado. E aí agora, nesse final de semana, que inclusive eu tirei de folga depois de vários finais de semana trabalhando, fui visitar a minha mãe, né? Em Deia Tuba. E aí no final de semana que eu tirei de folga, mais uma vez passei um dia no hospital, peguei influenza e estou aí, fui influenza até agora, já estou bem melhor do que estava antes, estava dor de cabeça, febre, né? Eu estou tossindo, estou com a voz mais fraca, por isso eu peço desculpas aí para vocês. Por causa desse problema, os vídeos não vão ter a fluidez, que eles costumam ter. Mas vamos lá. Primeiro, eu quero começar com a manifestação do senador Rodrigo Pacheco, que eu vou colocar aqui para a gente ver juntos, em relação à desoneração da folha de pagamento. Por que isso foi uma afronta tão grande ao poder legislativo, à soberania popular? Porque o Congresso Nacional, ele aprovou a desoneração da folha de pagamento, o governo vetou, o Congresso foi lá e derrubou o veto, demonstrando inequivocamente a sua vontade. Depois, o governo publica uma medida provisória, revogando a desoneração, cujo veto o Congresso tinha acabado de ter derrubado, numa medida provisória absolutamente constitucional. O Congresso derruba essa medida provisória, aí o governo vai lá e recorre para o Supremo, cai nas mãos do Zanin, que era advogado pessoal do Lula, e ele vai lá e derruba a desoneração da folha numa canetada. Então, evidentemente que isso gerou uma reação muito forte, que isso deixou os parlamentares indignados, e daí o próprio Rodrigo Pacheco colocou que vai recorrer dessa decisão, vai apresentar um recurso, vai agravar dessa decisão do ministro Zanin, para que ele seja obrigado a submeter essa decisão aos seus pares, e mais do que isso, coloca que se for derrotado, o Congresso Nacional vai responder com a medida legislativa para reverter essa decisão do ministro Zanin. Vou colocar um trecho aqui do vídeo para vocês verem. através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta, ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. No caso da desoneração da folha de pagamento, ainda há uma outra gravidade, que a lei, que é desde 2011, que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lábora do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação, considerando que a origem, além do cumprimento do artigo 113, com a demonstração da estimativa financeira e orçamentária, há também o lastro financeiro e orçamentário para que a desoneração fosse feita lá em 2011, com um incremento de 1% sobre o Cofins Importação. Também é uma demonstração material do lastro disso. E nessa questão da desoneração da folha de pagamento, para vocês entenderem o tamanho da briga que o governo Lula está comprando, um dos principais setores beneficiados por essa medida são os veículos de imprensa, são os veículos de comunicação, que pagam menos tributos em cima da folha dos seus funcionários. E isso me leva aqui à segunda manifestação, segunda e terceira manifestação, respectivamente aí do Pedro Bial e do Arthur Lira, que não são precisamente sobre a questão da folha de pagamento, mas de uma maneira geral, sobre o Supremo estar extrapolando as suas funções, o que me surpreendeu a Globo, que sempre foi extremamente adesista, porque a Globo não está com uma agenda apenas lulista, petista, governista. A Globo tem feito propaganda descarada do Supremo Tribunal Federal, tem advogado, tem feito, digamos assim, um lobby de comunicação para decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive com o Supremo premiando a Globo News e a Rede Globo como o melhor jornalismo do país. Por que será? Vamos ver aqui, da entrevista do presidente Arthur Lira para o Pedro Bial, o que o Bial e o que o Lira falaram em relação ao Supremo. Mas hoje está chegando a um consenso que o Supremo vem ultrapassando o limite na sua atuação. A compreensão, mais ou menos, que está virando senso comum é que em 22, o Supremo chegou a usar instrumentos antidemocráticos para defender a democracia, mas que agora as coisas mudaram. Como é que põe o gênio de volta na garrafa? Veja só, ainda que relativizando em parte, Pedro Bial diz com todas as letras que está se chegando a um consenso de que o Supremo se utilizou de medidas antidemocráticas. Isso não é pouco vindo de um dos principais representantes jornalistas da emissora que tem passado pano para praticamente todas as decisões do Supremo Tribunal Federal. Falar que o Supremo agiu de maneira antidemocrática dentro da Rede Globo não é qualquer coisa. Uma coisa sou eu que estou falando isso aí há, o quê? Pelo menos cinco anos, seis anos, antes mesmo de ter mandato, seis, sete, oito anos em relação aos abusos do Supremo Tribunal Federal que já existiam lá atrás e que têm ficado cada vez piores. Sempre fui crítico. Já se espera isso de mim. Outra coisa é da Rede Globo que tem passado pano para praticamente todas as decisões. Agora vamos ver a resposta do presidente Arthur Lira. Se você pegar uma digressão de muitas entrevistas que eu já dei, eu sempre defendi a autocontenção dos poderes. Convívio dentro das suas limitações constitucionais, harmônico, sempre defendi isso de maneira clara. Eu tenho um melhor relacionamento com todos os ministros do Supremo. Eu tenho a obrigação de estar semanalmente ou quinzenalmente conversando com o presidente Barroso, que tem sido um bom interlocutor como presidente da Casa, com o presidente Lula, com o presidente do TSE, enfim, dos outros poderes, tanto da Justiça, do Judiciário, quanto do Executivo. O que existe muito hoje, Bial, além do tratado do que a gente está conversando, é o seguinte, muitas vezes a gente fala do Judiciário e tem os seus excessos, estão claros. Hoje está, como você disse, construindo uma convergência, quando ele vai além da sua função de julgar e às vezes legisla e o Congresso reage e, no final das contas, quem fica com a última palavra. Mas tem uma coisa que está acontecendo que tem prejudicado muito. Minorias, quando perdem votação no Congresso, recorrem ao Supremo para resolver a sua derrota no Judiciário. O Executivo, quando tem derrotas no Congresso, recorre ao Supremo. E eu tenho defendido dentro do Parlamento que a gente restrinja um pouco a possibilidade de quem pode apresentar, por exemplo, a ação direta de constitucionalidade. E muitas vezes, Bial, não legislar é legislar. O tema não está amadurecido, a sociedade não dá apoio, você não legisla, você deixa aquilo ali naquele status quo. E, muitas vezes, esse vácuo legislativo o Poder Judiciário tenta ocupar. Então, nessa análise, eu queria te dizer que a última palavra sempre em questões de leis, na elaboração, na execução e cobrar, lógico, o seu cumprimento é do Poder Legislativo. Essa afirmação dele, muitas vezes, não legislar é legislar, eu substituiria, a expressão que eu costumo utilizar é não legislar é decidir. Não decidir sobre uma matéria legislativa é uma decisão do Congresso Nacional. Por quê? Muitas vezes, quando nós derrotamos uma matéria, quando nós decidimos não deliberar uma matéria dentro do Congresso Nacional, não é que nós estamos deixando um vácuo legislativo, mesmo porque no vácuo legislativo, até constitucionalmente, o Supremo pode agir. E pode, inclusive, há, nessas hipóteses, um mandado de injunção em que o Supremo pode, inclusive, legislar. Mas, na maioria das vezes, nós não deixamos um vácuo legislativo. Nós simplesmente não optamos por aprovar uma legislação nova. Mas nós preservamos a legislação antiga que deve ser aplicada da mesma maneira. Tem leis que existem há 30, 40, 50, 60, 80 anos e não há nenhum problema nisso. Veja só quanto tempo tem a Constituição americana e quantas alterações ela teve. Veja só quanto tempo tem a Constituição japonesa e quantas alterações ela teve. É óbvio que existem leis que precisam ser atualizadas, que precisam ser modificadas, porque a sociedade mudou e a lei precisa mudar. Agora, há outras leis em que a sociedade pode considerar que aquela legislação que existe há muito tempo está funcionando muito bem. Obrigado. E deve continuar daquela maneira. Como é o caso do PL da censura. A velha mentira repetida mil vezes pelo Supremo e pelo governo de que há um vácuo legislativo, de que o Congresso se omite, de que não existe legislação para a internet, de que a internet é terra sem lei. Não há nenhuma conduta que seja ilegal na vida real que não é ilegal dentro da internet. Terrorismo, pedagogia, tráfico de drogas. Todo crime que eu comendo na internet é crime na vida real. E aí, o Lira sinaliza com uma ação concreta, que inclusive já está em termitação no Congresso Nacional. A limitação dos legitimados para ingressar com ações no Supremo. Porque o Supremo, quando ele declara a inconstitucionalidade, quando ele derruba uma lei, quando ele legisla, ele nunca age por iniciativa própria. Ele sempre é provocado por um partido político, por um governador, pelo presidente da República, por uma entidade sindical com representação nacional, que são os legitimados, que são aqueles que podem apresentar ações diretas de inconstitucionalidade, arguições de descumprimento de preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão. As ADOs. E aí, o que o Lira está colocando é o seguinte, não dá para a gente ter, hoje, qualquer partido político com representação no Congresso Nacional, então tem um deputado, ele pode ingressar com essa ação. Ora, se nós aprovamos uma cláusula de barreira, que hoje está lá em quê? Nove, dez deputados, vai subir para quinze deputados. Se não tiver quinze deputados, não tem direito a tempo de televisão, não tem direito a fundo, por que que, quando o partido não passa da cláusula de barreira, um partido nanico vai lá e consegue ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade? Se ele nem sequer passou pela cláusula de barreira, ora, dois partidos que mais ingressam no Supremo e que fazem o Supremo legislar sobre várias matérias, Rede, Sustentabilidade, Naniquíssimo e PSOL, que anteriormente tinha um número muito reduzido de deputados com o crescimento do PSOL no Rio de Janeiro e especialmente em São Paulo com o Guilherme Boulos, que conseguiu aumentar a sua bancada, mas há pouquíssimo tempo atrás só não batia a cláusula de barreira e pautava o debate nacional com ações do Supremo Tribunal Federal. Então, meus amigos, desculpa o tamanho do vídeo, mas foi importante para colocar aqui para vocês que finalmente nós temos uma esperança de ter alguma reação mais incisiva como nós tivemos na aprovação do marco temporal, como nós tivemos na aprovação do Senado do fim das decisões monocráticas, agora uma ação ali que envolveria uma reação inclusive da Rede Globo, da grande imprensa, que está perdendo com a desoneração da folha de pagamento, mais com a presidência da Câmara dos Deputados e mais com o Senado da República. Vamos torcer para que isso se mantenha e para que a gente finalmente tenha uma reação à altura desses abusos do STF. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre e que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.